Você já mandou seu e-mail aqui para o programa Mais Saúde? É tv.sao.paulo.com Você pode fazer como várias pessoas já têm feito, feito sugestões de pauta, perguntas, e é a participação de vocês que enriquece o programa, porque esse programa é feito para você. Então, o que você quer saber? Sobre o que você quer que nós convidemos um profissional para abordar um assunto que lhe interessa? Então, estou esperando aqui o seu e-mail, tá? É tvcn.sao.paulo.com Sentiu, como todo mundo já sabe, sem ser cedilha, tudo tranquilo. E eu recebi aqui o e-mail do Jair Duarte. Eu tenho a impressão que ele é da área da saúde, pelo que eu estou vendo aqui, ou da área de educação, né? Por causa do e-mail. Então, o Jair mandou, assim, um e-mail bem interessante. Falou, olá, amigos, Canção Nova, acompanho diariamente o programa Mais Saúde, queria fazer uma sugestão de pauta. Tá vendo? E por conta disso, hoje o programa é a sugestão de pauta do Jair. Como não vejo nada sobre frutas, a sugestão da pauta é sobre elas. Frutas, seus benefícios, o uso ou não de mistura de frutas, as frutas como sobremesas nas refeições. Muito obrigada. Sou fã da doutora Gisela. Ai, obrigada, Jair. Gostei bastante. Interessante você falar, porque, de fato, eu falo de frutas, mas não dou tanta importância quanto os legumes e as verduras, né? E fruta nós temos bastante aqui no Brasil. E, nossa, você já vai para o norte, nordeste, para a região central, quanta fruta diferente. Até eu sempre gosto que as pessoas me mandem, os pacientes, quais são as frutas da região. Porque tem muita fruta bacana que a gente nem conhece. Aí vai pesquisar e os benefícios são fantásticos, né? Que nem a gente ficava com o mirtilo daqui do sul. E, nossa, nós temos o açaí lá no norte, nordeste, que é maravilhoso. Então, hoje nós temos bastante acesso ao açaí, mas a gente tem que comer do jeito certo, né? Eu até deixo o meu paciente comer aquele açaí com aquele guaraná doce. Não, tem problema. Mas não fica colocando leite condensado, leite em pó, sei lá, um monte de coisa. Come ele assim, gostoso, puro. Pode comer com aquele guaraná, mas come assim, sabe? Mais sequinho, como eu digo, tá? Porque, no fim, você está comendo um monte de outras coisas e aquele açaí, ele é altamente antioxidante. Gente, ele é o máximo. Tanto que quando você, depois de comer, põe a língua para fora, está roxa, né? Imagina, tudo por dentro está ali, roxinho, né? Fazendo uma faxina. Amo, amo, amo. E açaí, desse jeito, eu digo que não engorda, porque eu como açaí praticamente todo dia, desse jeito, tá? E não vou dizer para você que a gente engorda com isso, tá bom? Bem, então, Jair, o que acontece? Eu resolvi hoje mostrar como que eu faço em casa para que as pessoas comam mais frutas. Porque muitas vezes as pessoas, quando você pergunta para o paciente, e fruta? Ah, doutora, não coma porque estraga. E como diz um colega meu, ele diz assim, estraga porque você não come. Então, vamos fazer uma rotina que vai dar super certo. Primeiro, se você tem criança em casa, compra aquelas fruteiras de pé, que fica mais ou menos da altura da criança, e deixa frutas que ela possa ir lá sozinha e pegar e comer. Higieniza uma vez a maçã, o pêssego, a uva, a banana não precisa, mas as pequenininhas você faz isso, que dá super certo, tá? Isso é uma ideia bacana para a criança ter autonomia de buscar o que ela quer e ser fruta. Ok. Agora, dá uma olhadinha nessa foto. Essa foto é lá de casa. Foi no dia que eu falei, ah, vou pôr essa foto no programa. Você está vendo, então, tem uma fruteira grande com as frutas que tinham no dia. Fruta do dia é aquela que você vai comprar, tem disponível e está num preço bom. Então, está ali. Lógico, tem um abacaxi, que é mais para fazer volume, enfeitar, mas tem várias outras frutas, banana. Para quem não tem enxaqueca, a família da laranja, mexerica, polcã, laranja-lima, lima da pérsia, é permitido, mas para quem tem enxaqueca, não. É só essa família, a família da laranja. Laranja, limão, mexerica, polcã, lima, lima da pérsia, toranja, essas são vetadas, tá? E aí, o que você faz? Deixa no centro de mesa durante o almoço. É um enfeite. Em vez de ter flores, vamos ter frutas. E aí, você vai ver, como muitas vezes, eu adoro, por exemplo, comer uma banana picada com a minha farofa, meu arroz e meu feijão, e meu ovinho, entendeu? Amo. Então, a banana já está ali. Se eu esqueci de pedir para fazer a farofa com a banana, eu já vou lá e pego a banana. Na sobremesa, você já está com a fruta na mão, né? Então, sempre a opção é aquela. E repara que tem uma outra fruteira menorzinha com tomatinhos. Esse tomate cereja, gente, ele é um dos raros que você pode comprar mesmo não sendo orgânico, porque ele é tão fácil de produzir que dificilmente você vai encontrar com toneladas de agrotóxico. Eu plantei na jardineira do meu apartamento. Você também pode plantar em qualquer cantinho da sua casa. Gente, tomate é fruta. Quando eu fui a primeira vez na Europa, eu vi lá todas as frutas bonitas e vi tomate. Eu olhei e falei, o que o tomate está fazendo aqui? Fruta. Nós é que comemos dessa outra forma. Então, essas dicas do dia a dia é que eu acho interessante vocês adotarem. E estando à vista, em vez de você ir lá na geladeira ver o que tem para comer, você bater o olho ali, você vai e come primeiro uma fruta. ou então, antes de ir para a geladeira, vai lá e come primeiro uma fruta. Fruta nós temos que comer pelo menos cinco diferentes por dia. É dificílimo, porque eu me cobro comer essas cinco frutas diferentes. Mas tem várias situações que você pode usar. No suco de couve, a maçã. Lembrando, fruta é para comer inteira. Se Deus quisesse que nós comêssemos fruta na forma de suco, já trazia pendurada na árvore, como ele fez com o coco. Então, gente, fruta é para mastigar. Tente comer todas as frutas que você puder com a casca, aquelas que forem possíveis. É muito difícil conseguir fruta orgânica. Então, na maçã, a maçã fuji é a que tem menos agrotóxico. O mamão, o mamão, aquele grande, o formosa, tem menos agrotóxico que o papaya. E a fruta da época, essa é a melhor. Então, você tem no suco de couve de manhã, que é a única hora que eu falo que pode tomar suco, você tem, de repente, o tomatinho no seu almoço, uma fruta à tarde e tem uma coisa interessante. No inverno, nós temos mais dificuldade de comer frutas. Mas o que a gente pode fazer? À noite, quando bate aquela fominha, que tal você colocar num forninho ou na frigideira uma banana dividida no meio? Aí você pode colocar um pouco de mel, você pode colocar melado, que, gente, melado é muito bom, viu? Ele tem ferro, é bem bacana. E uma canela. E é uma delícia. Então, você pode fazer frutas assadas e você pode fazer vários tipos de frutas assadas. Então, é botar a imaginação para funcionar. Mas, Jair, eu quero te agradecer porque, por causa da sua sugestão, eu vou ter vários programas agora falando de frutas. Inclusive, quero desmistificar esse negócio que frutose é com problema, porque não é a frutose da fruta o problema. O problema é a frutose daquele xarope de milho que a indústria alimentícia usa para adoçar os produtos, mas não é a frutose da fruta em si. e me despedindo deixando um beijo enorme para Portugal, saudades, quem sabe em breve a gente consegue ir de novo e convidando vocês para o próximo programa mais. Saúde e lembre, sua participação é muito importante. tvcn.saopaulo arroba canção nova ponto com estou esperando a sua participação. Tchau, tchau.